Eu não aguento mais Eu me viro mesmo longe de você Eu não aguento mais Chega de me agredir No meio da conversa Se você não fala Tanto me interessa Do outro lado da moeda Tanto faz Se é pra calar a paixão Precisamos decidir Se é ou se é você Se esse amor for em vão Um de nós vai conhecer O que é perder Quem é que vai sentir primeiro? Quem vai entrar em desespero? Perdi perdão por caridade Dizer que só tudo é pior E quem bateu não teve dor É grande o peso da saudade? Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai dizer? Já chega a parar? Quem é que vai se humilhar? Chegar ao ponto de falar Quebrei a cara 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 Só tudo é pior Só tudo é pior E quem bateu não teve dor É grande o peso da saudade? Quem é que vai se arrepender? Quem vai chorar? Quem vai chorar? Já chega a parar Quem é que vai se arrepender? Quem vai se arrepender? Chegar ao ponto de falar Quebrei a cara Quebrei a cara Quebrei a cara Amém